Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. O vídeo de hoje é o meu primeiro pedido do ciclo 12 de O Boticário, que tem muito lançamento, tem maquiagem, tem cuide-se bem, tem lançamento de Egeu, esse ciclo tá recheado de lançamentos e, claro, eu não podia deixar de aproveitar. Então, se você ficou aqui através desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal, curta o vídeo e comenta aqui pra mim o que você aproveitou do Boticário, que eu vou adorar saber, tá bom? Eu tô amando trabalhar com a marca, eu acho que vocês já perceberam os últimos vídeos aí de compras, né? De abertura de caixa, abertura de sacola, foram da marca e realmente eu tô gostando muito, muito mesmo de trabalhar com a marca e eu quero transmitir isso pra vocês, sabe? Pra que vocês entendam, saibam trabalhar. Se você tem vontade de trabalhar com o Boticário, mas tem receio por conta da... ah, sei lá, da comissão ou porque ela é má falada, né, entre os revendedores, eu quero desmistificar isso. Inclusive, eu tenho um vídeo, eu vou deixar linkado aqui pra vocês, pra vocês irem lá e assistirem e tirar todas as dúvidas, tá bom? Bom, vamos começar falando do lançamento. Eu aproveitei o lançamento da base, né, Make B Retinol H+, é a base que eu estou usando. Inclusive, eu gravei um vídeo de primeiras impressões, vai ao ar amanhã, tá? Ou o quanto antes. É linda a embalagem dela, eu amei. Mas eu vou falar mais pra vocês no vídeo específico dela, senão esse vídeo ia ficar muito grande, tá? Mas eu mostrei passo a passo a aplicação, ficou bem legal, acho que vocês vão gostar. Eu comprei na cor 15, tá? A minha cor é a cor 15 e ficou um pouquinho clara, eu acho que a 20 ficaria melhor. Mas, enfim, é uma base super tecnológica, né, tem FPS 80, cara, isso é maravilhoso, né? Retinol vegetal, ácido hialurônico vetorizado, enfim. Uma base cheia de benefícios e de tecnologia, né? E é isso que a gente tem que transmitir pros nossos clientes. Aí eu peguei papel de seda, porque esse pedido eu fui lá no espaço, né? Eu não pedi pra entregar, eu fui lá. Então eu pedi papel de seda e pedi sacola. Dessa vez eu pedi só dessa sacola, que é a pequena, sabe? Que tem um tamanho bom, eu só tô com a muito grande ou a muito pequena. E esse tamanho é um tamanho que eu uso bastante. Então eu aproveitei e pedi. A amostra, eu só consegui uma, que é do Coffee Woman Fusil. Foi a única amostrinha que eu consegui, vocês acreditam? Ai, Boticário ajuda nós, Boticário ajuda nós. Ajuda nós, que a gente consegue vender mais, entendeu? Façam a amostra dos perfumes, pelo amor de Jesus Cristo, tá? De maquiagem, a gente sabe que agora, né? O Boticário tá investindo muito em maquiagens, assim, pros revendedores comprarem as maquiagens. Então eles dão desconto na compra de três produtos ou mais, né? Da linha Eu Amo Make. E aí eu aproveitei e comprei esse hidrata oil, que é um tinte labial. Que ele, é um óleo, né? Hidratante, ele tava num preço bom. Então compensaria eu comprar. Ó, ele é meio azulzinho, mas não combina com a minha blusa. Mas ele não fica assim, né? Eu vou até passar um, porque um desse é pra mim mesmo. É o da Candice Berenice. A validade tá 10,23, então tá ótimo. E ele é um óleozinho que você passa e hidrata os lábios. Nossa, que cheirinho gostoso. É um cheirinho doce. Hum, que delícia. Amei. Muito gostosinho, muito gostosinho mesmo. É esse daqui. Beats Zodiac. Acho que foi uma edição limitada. Eu vi aqui, mas fala, esse produto não contém álcool. Gostei bastante. Fica bem gostosa a boca. Aí, eu pedi, comprei, na verdade, uma pomada capilar. Essa pomada eu sempre tenho que ter. Eu tenho cliente pra ela. E a última que eu tinha, eu vendi no dia dos pais. Eu queria o hidratante também, mas não tinha. Só tinha pomada. Então eu já garanti. Eu aproveitei que Lily tava com lucro extra e comprei o hidratante. Eu tenho refil. O pessoal amou o refil. Saiu super bem. Então agora eu comprei também o hidratante de pote, tá? Não tava assim, meu Deus do céu. Mas tava num preço legal. Então dava pra aproveitar. E é aquilo que eu falo pra vocês. Estudem a revista. Se você não estuda a revista, você não tem como saber. O Lily não tá em promoção no ciclo, mas na revista do revendedor ela tá com lucro extra. Então tá valendo a pena garantir se você tem saída e tá sem estoque, tá? Já teve vezes que tava mais barato, sim. Mas os que eu tinha aqui eu já vendi. E eu tenho que ter sempre, porque sempre tem procura. Minhas clientes amaram a ideia do refil. Eu só tô com um agora. Mas eu não comprei mais porque eu tenho ainda e aí eu quis o pote mesmo, tá? Mas o refil, vamos ver. Vou ficar de olho. Se sair, eu aproveito e já peço no ciclo pra repor o meu estoque, tá? O meu brinde por esse pedido foi o Nativa Spa de Carité Sabonete, né? Que vem em dois sabonetes em barra. Foi esse. Aproveitei promoção de Zahad, né? Que tava com uma oferta especial que você compra dois e ganha 50% de desconto na segunda unidade. Ele já vem assim, ó, nesse packzinho, tá? Não tava, de novo, não tava um preço sensacional, mas eu tenho muitas saídas de desodorante do Zahad. Eu não posso ficar sem. E desde o Dia dos Namorados eu tô esperando promoção dele. E agora que ele veio, eu aproveitei. Eu só tô com do Malbec e do Malbec Black. Malbec Gold saiu ontem. Então, tinha que aproveitar e repor do Zahad. É aquilo que eu falo, nem sempre você vai lucrar muito em um produto, mas quando você pega o geral, você consegue ter uma boa lucratividade. Então, eu não posso ficar sem. Eu sei alguns produtos que eu não posso ficar sem de um boticário. Alguns produtos eu invisto pra testar, né? Pra entender como que o meu cliente reage àquele produto. outros eu compro porque eu tenho que ter. Então, nem que eu garanto, nem que eu tenha, né? Uma margem de lucro menor, mas eu consigo ganhar o cliente, eu consigo fidelizar o cliente. Se toda vez o meu cliente vem aqui e não tem um produto, ele para de vir. Ele vai passar aí direto na loja do Boticário mesmo pra comprar. Então, a gente sempre tem que pensar assim estrategicamente, sabe? É o que eu falo sobre estoque de segurança. Você tem que ter um estoque de segurança e no curso tem uma aula bem completa de estoque de segurança, tá? Então, é... Pois bem. Zade. Então, o que eu não posso ficar sem? Amexa e amexa negra não posso ficar sem, tanto que agora eu não vou investir mais em Boticário pro ciclo 13. Eu quero comprar muito. Vai vir promoção de comprimo e ganho refil. Maravilhoso, sensacional. Nunca vi isso na história do Boticário. Então, eu vou aproveitar muito essa promoção. Então, eu não vou investir mais agora no ciclo 12, a não ser que eu tenha procura, que eu tenha pedidos. mas a minha ideia é não investir mesmo pra conseguir investir bastante no ciclo 13, tá? Então, não posso ficar sem. Não posso ficar sem Lily, desodorante do Zade, desodorante do Portinari também eu vendo pra caramba, mas não tá em promoção, então não comprei. Perfumaria, gel, coffee, Malbec. Agora, por exemplo, eu tô sem Malbec, eu só tenho Malbec Black. Então, quando vir promoção de Malbec, eu tenho que aproveitar, tá? Pois bem, vamos lá. E aí, de lançamento, gente, o que que eu aproveitei? Eu comprei dois hidratantes do Bendito Cacto, que é muito cheiroso, eu senti o cheirinho lá na loja, na loja do revendedor. Olha como a base fica bonita no vídeo, né? O acabamento bonito, assim. Só que tá bem amarelada, porque eu tô com coceira também aqui no pescoço. Mas, enfim. Um cheirinho muito gostoso, é que eu acho que esse aqui tá lacrado. Tá lacrado. Ai, que pena. Mas, assim, muito cheiroso, bem suave, mas com um toquezinho adoscado, assim, muito gostoso, muito gostoso mesmo. É, o que que fala aqui? Nos dias mais quentes, a sua pele fica mais exposta e merece um cuidado especial, principalmente as áreas mais ressecadas, como joelhos, cotovelos, calcanhares, pernas e pés. Por isso, o Cuide-se Bem Bendito Cacto traz uma loção poderosa com hidratação intensa, que melhora o aspecto esbranquiçado da sua pele. Hidratação imediata, reduz o ressecamento, pele macia, absorve rapidinho, pele protegida e contém bendita água de cacto. A gente sabe que teve essa linha cacto por conta da Juliette, que foi um fenômeno aí, tudo agora é cacto, né, mas eu achei muito bonita, achei bonita a embalagem, a identidade visual, esse verde com rosinha e o cacto aqui em dourado, sabe, dando um destaque. Achei bem bonito, bem bonito mesmo. Provavelmente, um vai ficar de demonstrador aqui pra loja, tá? Porque se ele tem mesmo essa função de hidratar bem, eu quero que os meus clientes saibam de aquilo que eu falo, a gente não precisa ter tudo de demonstrador, sabe? Mas o que a gente conseguir ter é legal pra mostrar pra nossa cliente, pra nossa cliente sentir na pele como é que funciona, sabe? Então, esse daqui é um que talvez eu abra pra demonstrador. Do Boticário, eu tenho pouquíssimos demonstradores, eu acho que eu não tenho mais nenhum. Eu acho que eu tenho de açaí, que tá até lá em casa, e só. Da Natura eu tenho bastante, a Dora eu tenho bastante, mas do Boticário eu tô sem. Então, pode ser que eu abra, tá? Aproveitar que ele veio com um descontinho legal. E aí, comprei também a caixa de sabonete. Olha que linda atrás. Realmente, muito, muito bonita a identidade visual dessa linha. Gostei bastante. E, claro, teve lançamento de perfumaria. Aproveitei. Então, eu peguei um Ejobit, que eu não comprei demonstrador dele. Ai, bobeei nessa, né, de não ter comprado o demonstrador dele. Fala que é um oriental aromático. E, obviamente, comprei do feminino, né? Eu comprei três do feminino, porque eu tenho muito mais saída de perfumaria feminina, né? Então, é o que eu invisto mais. Um, obviamente, demonstrador, e os outros dois à pronta entrega, tá? É Geohit. Carrega a energia vibrante do rolê do momento. A incrível mistura de frutas amarelas e madeiras cremosas traz para a cena uma fragrância cheia de brilho. É irresistível. Eu senti o cheirinho lá na loja, achei muito gostoso, mas foi bem, assim, superficial, né? Vocês querem vídeo? Se vocês quiserem, eu posso trazer para vocês também. E é isso, gente, esse foi meu vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse pedido. Se eu não me engano, deu 500 e pouquinho, então, achei que 500 e pouquinho para um pedido do Boticário, né? Com bastante coisa, assim, é um valor legal e se Deus quiser, vai embora rapidão, né? Em nome de Jesus, eu venho desde aqui, rapidão. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Um super beijo, fiquem com Deus. Tchau!